O gostar dessa reportagem aqui é um casal querido que eu conheci ontem e fiz um vídeo e fiz uma postagem lá na minha rede social. Gente, o seu Eliezer e a dona Gertrude, 71 anos de casados. Pensa num casal querido, gente. Aqueles da vontade de... Tá, sim. Ah, coisa boa. Olha, a primeira reportagem da série sobre a cultura portuguesa presente aqui em Itajaí. Hoje a nossa equipe te mostra a dança e os trajes típicos dos Açores. Acompanhe a reportagem do Paulo Metlin. Eu me realizo quanto pessoa representar essa cultura portuguesa e a cultura açoriana da nossa cidade. É o colorido das roupas, é o estar junto com as crianças, com os participantes, né? Eu aprendi um pouco sobre o que eu não sabia e estou passando para as pessoas que também não sabem um pouco o que eu aprendi. A gente acredita que através da dança a gente consegue reunir, ter essa diversidade. E a dança é um dos maiores instrumentos de inclusão social. O mercado público de Itajaí é o espaço mais democrático da cidade. O local reúne todas as culturas, gastronomia, artesanato e a origem portuguesa também se faz presente. Aqui já foi palco de várias apresentações de danças folclóricas. Cada história é única e todas se conectam por um motivo. A cultura açoriana. Há 21 anos, a Priscila foi a primeira aluna do rancho folclórico Eduque-se de Itajaí. Ela pegou gosto e não saiu mais da turma. Assim que começou, eu já fui no primeiro dia, já comecei a ensaiar e fui descobrindo lá o que era o grupo açoriano, né? É incrível, né? Saber todas as histórias. Mas esse, no momento em que eu comecei a fazer parte, se tornou mais interessante ainda. Então, cada detalhe, tudo que nós fazíamos, cada coreografia nova, cada traje, tudo que a gente ia fazer, era tudo novidade. Então, tudo a gente pesquisava, a gente estudava junto para ver como que era, o porquê dessa roupa, o porquê tinha que ser assim. Tudo a gente ia descobrindo juntos. As descobertas cruzam anos, já que cada detalhe da cultura faz a diferença. O vestido da Priscila, por exemplo, tem cinco camadas de tecido. Bonito de ver, mas dá trabalho para fazer. A Nilza sabe disso. Costureira há mais de três décadas e entusiasmada com os trajes açorianos, que sempre são montados a partir do algodão, linho e lã. Todo trabalho exige da gente uma boa dedicação, né? Mas o traje açoriano, assim, a gente, eu pelo menos trabalho com mais entusiasmo, com mais alegria, né? A costura açoriana traz muito isso, essa parte artesanal, que é o que eu me identifico bastante, que eu gosto de fazer. Colorido, feito à mão, sob medida para quem vai representar a cultura por meio da dança. Veja aí, o corpo em movimento e a tradição preservada. Felipe é outro. Ele participa da companhia de dança há 12 anos. Entrou no grupo por influência dos amigos. Eu vendo ele se apresentando, eu despertou o interesse de querer conhecer também um pouco sobre a cultura, né? Sobre o grupo. E pelo fato de eu não conhecer nada sobre a história, foi aí que eu acabei gostando, conhecendo, né? Entrei, participei das danças e fui aprendendo a história um pouco e foi aí que eu fui gostando da cultura. Educação que preserva e ajuda a disseminar conhecimento, independentemente da idade. E a gente fez, no ano de 2001, nosso primeiro açor. Nós fomos para uma cidade, eu acho que São Francisco. E lá a gente descobriu que a gente dançava tudo, menos dança soriana. Só que a gente foi muito recebido pelo núcleo de estudos, né? Eles nos ampararam, nos acolheram. Olha, vocês querem estudar, então vamos mostrar o que é a cultura soriana, como é que começa, o que representa, então foi assim, dentro de uma escola, onde a gente acredita que a cultura tem que começar, tem que ser fomentada através da escola, da educação básica, né? A dança açoriana tem uma representatividade muito grande do agricultor. Então a gente tem também essa característica em relação à nossa festa do colono, né? E temos também a dança portuguesa, que tem essa representação do pescado. Então são danças que são feitas em rodas, geralmente as coreografias são feitas de rodas de eira, que eram rodas onde essas crianças, no horário de intervalo dos pais, faziam uma roda, uma roda de cimento, e lá brincavam. Então a maioria das danças, essa característica coreográfica de composição, tem mais nas danças açorianas. Mais dança, mais vida, cultura que resiste e atravessa fronteiras e conecta pessoas. E coisa linda! Parabéns então a todos envolvidos. Gente, é apenas o início de uma série de reportagens que você vai ver aqui na tela do Balanço Geral.